Música Fala pessoal, o que que é o Faro Peirozão do canal PBNUVES Hoje aqui, pessoal, estamos aqui para mais um tutorial, beleza? Hoje eu vou ensinar a como baixar e instalar o Eurotruck Simulator 1 E como traduzir ele para o português, beleza pessoal? Se vocês não estão entrando aí no link, eu vou estar deixando aí na descrição O link do Eurotruck e da tradução dele para o português, beleza? Vocês vão estar baixando primeiramente o Eurotruck Descompactando ele para a sua área de trabalho Vou executar ele como administrador Ok? Vamos aguardar aqui Ok, aqui pessoal Está numa língua que a gente não consegue entender mesmo Mas como toda instalação é padrão, beleza? Vocês vêm aqui Beleza? Aqui é o diretório, eu vou deixar no mesmo diretório aí Que ele já traz o diretório padrão Ok pessoal, eu vou aguardar a instalação aqui e já volto Bom pessoal, aí agora a gente vem aqui Vamos dar um... tipo um sair, sei lá Então pessoal, o jogo já está instalado Agora vamos falar a parte de tradução do jogo, beleza? Vocês vão clicar com o botão direito em cima do ícone do jogo Vão abrir o local do arquivo Beleza? Aqui pessoal, a gente vai em documentos Do lado de fora, documentos Pessoal, depois que vocês irem aqui na pasta documentos Vocês vão vir aqui na pasta do Eurotruck Vão dar dois cliques sobre ela Vem na pasta mod, beleza? Depois pessoal, vocês vão descompactar o arquivo WinRAR para a sua área de trabalho, beleza pessoal? Vamos aguardar aqui Ele vai criar esta pasta aqui, beleza pessoal? Vocês vão pegar este arquivo aqui E vai jogar aqui para dentro, beleza? Ok pessoal, o nosso jogo já está 100% traduzido, beleza? Então pessoal, o tutorial de hoje basicamente foi esse Não se esqueça de dar aquele like maroto Que você sabe que ajuda no crescimento do canal Compartilha este vídeo nas suas redes sociais Com seus amigos Então falou pessoal! Tchau!